E o poder é obscuro e cruel A justiça verdadeira, irmão Viver do céu, queitaram me prender Me fazer de réu Minha vitória vou levantar Como um troféu Não desisto, resisto, persisto Entre trancos e barrancos Sou ativo, como na conexão Liga o positivo Atenção inimigo Você está correndo risco Não acabou, só começou Em malucô, por aqui Respeitar é bom Morou, dinheiro no bolso, adianta Ficar tranquilo e apampa Curtir com a banca Ligero louco e ver se não desanda Somos a potência sonora do gueto E o conceito vai longe É desse jeito eu respeito Em qualquer lugar eu sou sujeito A minha cor reflete no sistema Mas não suspeito Chegando pra remar, aqui é Vinicius Bruno Chegando na mídia, já chegando Já com tudo Queimando, versando, falando Aí disso que eu já sei Vinicius Bruno, Dede Esse nome é de lei Pra rimar, representar Pra afirmar, é pra falar Aqui é mais uma vez Vinicius Bruno Na pinta, na colônia Pra afirmar, pra chegar Representar Vamos lá mais uma vez Eu tô aqui na pinta Aí irmão Conforme maior satisfação Tá com vocês Vamos lá Seguindo então Na união Então Chegar pra rimar Mais uma vez Com o Conrado Chegar aqui pra afirmar Muito bom Eu tô aqui no time Queimando ос Mercores Inf. Tem Toma Queimando Criado Suito Subi Suito Suito Suizo Suito 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 Obrigado.